O Siné está fazendo o obsequio de distribuir o livro. Este é o primeiro livro de uma série de três, que a Carta Maior, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, que o diretor Joaquim Soriano está aqui presente, e a Fundação Freire Shebert irão publicar, fazer um seminário, publicar e depois disponibilizar na internet. Nós decidimos por três temas, por falta de tempo e capacidade física de poder atender mais outros temas, resolvemos nos dedicar à questão do capital financeiro internacional, que para nós é uma questão central e que está, vamos dizer, oculta nessa eleição. Seria o candidato oculto nessa eleição. A questão da participação popular, que é o próximo livro, que já está indo para a gráfica, e nós pretendemos iniciar os seminários em novembro, antes do final do ano. E, dependendo de como as coisas andam, se der tempo, nós queremos ainda fazer mais um livro, mais um grupo de seminários sobre integração. ontem foi o primeiro lançamento, que foi lá na Universidade Federal do ABC, depois segunda-feira nós vamos para a GV, PUC, depois Unicamp, e agora o pessoal da USP Sorocaba também chamou para fazer lá. Depois nós vamos fazer Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Minas, Belo Horizonte e Salvador. E vamos indo até onde a perna e o tempo permitir. E os professores tiverem também disponibilidade para fazer esse percurso todo. Hoje nós teremos aqui a participação de dois autores, o professor Luiz Gonzaga Beluso e o professor Rodrigo Alves Teixeira. E a coordenação da mesa com a professora Leda Paulani, que, na verdade, também vai abordar o tema na sua fala e no momento que achar mais adequado. Para nós, da Carta Maior, representa um momento importante, porque é uma forma de furar um pouco o bloqueio que a mídia impõe a determinados temas, principalmente como esse, que eles utilizam para fazer a campanha política deles. Um partido ganha a eleição, ganha os votos, mas eles acabam vetando. Então, botar essa discussão na universidade foi o meio que a Carta Maior e eu e as duas fundações encontraram de poder disseminar esse debate. Então, com vocês, professora Leda, para iniciar os trabalhos. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para essa tarefa tão gratificante de coordenar aqui um debate sobre esse tema. Acho que eu queria, em primeiro lugar, saudar a iniciativa da Carta Maior de organizar esse seminário virtual sobre o capital financeiro, a partir do magnífico artigo do governador Tarso Genro, Internacional do Capital Financeiro, que acabou dando nome ao seminário. E saudar também a iniciativa dessas parcerias com a Fundação Perseu Abramo, com o Senedic, para divulgar também em meio impresso e tornar essa discussão mais acessível a um público maior. O Palhares me pediu muito que escrevesse também, que contribuísse, mas eu, enfim, não consegui me organizar em tempo hábil, de modo que não estou presente aí na coletânea. Mas eu já li quase todos os artigos, alguns li quando saíram na internet, e agora outros li agora na versão impressa, e eu diria que é um apanhado muito significativo das principais questões que estão por trás desse tema, que é envolvente em todos os sentidos, que é o tema do capital financeiro. O capital financeiro que está muito longe de ser apenas um setor da economia, mas que está, na realidade, relacionado hoje com toda a dinâmica da reprodução capitalista. Então, sem mais delongas, eu sei que o professor Beluso tem horário, eu vou passar a palavra, uns 20 minutos, pode ser? Uns 20 minutos para o professor Beluso. Uns 20 minutos. Deixa ele falar. Para o professor Rodrigo Teixeira. O professor Rodrigo Teixeira é meu companheiro na Secretaria do Planejamento, eu sou secretária, ele é meu secretário adjunto, mas é um craque aí também da economia, professor da PUC, analista do Banco Central, enfim. Então, acho que nós estamos aqui muito qualificados nessa mesa para ouvir os autores. Então, é isso. Professor Beluso, por favor. Oi? Quer chegar para lá depois? Então, Rodrigo, ele passou a bola para você. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer também o convite do Palhares, para fazer parte desse livro, que vem num momento bastante oportuno. Agradecer, cumprimentar o Beluso e a Leda, agradecer os elogios da Leda, sempre são um pouco exagerados por ter sido minha orientadora. Vou falar, então, um pouquinho sobre o artigo que eu publiquei para esse livro, que, de certa forma, é um pouco uma atualização de um outro artigo anterior, que foi publicado em 2012, no número especial da revista da Unicamp. Onde eu e mais um colega que você viu comigo, Eduardo Pinto, que é professor também do UFRJ, a gente fazia uma interpretação do que foram os últimos governos, desde o Fernando Henrique até o governo Dilma, a gente estava escrevendo ali no segundo ano do governo Dilma. E a gente tenta fazer uma interpretação, basicamente, da condução da política econômica, tendo como pano de fundo uma interpretação de economia política. Ou seja, uma interpretação que trabalha, basicamente, com os conceitos de dependência, a noção da teoria da dependência, que foi desenvolvida nos anos 70, e a noção de dominância financeira. Eu vou explicar a conexão entre as duas daqui a pouco. E, para tentar entender, também, uma outra noção muito importante para compreender, que é como se conectam essas questões econômicas, como é que elas se conectam com a condução da política. E aí a gente usa para isso o conceito de bloco no poder do Pulantzis, um cientista político. Bom, a questão central, com a qual eu começo o artigo, é a seguinte. Houve muita discussão, no primeiro governo Lula, especialmente, sobre se o governo Lula teria aderido ao neoliberalismo, qual teria sido o caráter, afinal. Era um governo de esquerda, de fato? Enfim, vocês sabem que houve uma série de questionamentos naquele período. E, um pouco, a ideia fundamental aí é construir, então, um arcabouço para compreender o que é que foi aquilo. E compreender por que, ao longo do tempo, a política econômica foi, paulatinamente, se alterando para uma política econômica um pouco mais voltada para a busca do desenvolvimento econômico. Bom, a questão central, então, é a seguinte. Primeiro, o conceito de dependência. Eu caracterizo o período do governo Fernando Henrique como um período no qual se consolida um novo tipo de dependência econômica que não tinha a ver com aquela dependência que o Fernando Henrique destacou nos anos 70. Ele e o Faleto, no seu texto clássico, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Porque aquela dependência que eles estavam tratando ali era uma dependência na qual você, para promover o desenvolvimento, precisa entrar, precisa se inserir na economia mundial e esse tipo de inserção acaba fazendo com que você consiga obter um desenvolvimento, porém, de uma forma dependente, dependente no aspecto econômico, da tecnologia importada, no aspecto financeiro, dos fluxos de investimento externo direto. Mas eles desenvolvem uma teoria mostrando que essa dependência, na verdade, não é puramente uma dependência econômica. A grande inovação que está no Fernando Henrique e no Faleto é que eles tratam a dependência sobre o seu aspecto político-sociológico, que é quais são as relações entre classes e grupos domésticos com o capital externo, ou seja, as classes e as elites do exterior. Quais são essas conexões que possibilitam você, que permitem que você crie possibilidades para uma certa via de desenvolvimento econômico. Então, fundamentalmente, o que eles fazem é trazer a discussão do desenvolvimento econômico para o campo da sociologia e da política. E a dependência, como eles estão vendo ali naquele momento, o conceito que eles criam, um conceito muito interessante também, que é de internacionalização do mercado interno, a dependência que eles estão vendo é a dependência, no plano político, de uma associação entre a burguesia doméstica e a burguesia externa, de maneira que isso poderia promover, ao contrário do que as teses sobre o imperialismo diziam, poderia promover um desenvolvimento econômico, porém dependente. Então, essa era a tese fundamental. Você poderia, sim, desenvolver o país, só que mesmo sem romper com os laços de dependência com o exterior. A dependência que eu trato é um outro tipo. Ou seja, a partir dos anos 90, quando você tem a abertura financeira, com o plano real especialmente, e a estratégia de controlar a inflação pela âncora cambial, acabaram promovendo uma dependência enorme do capital financeiro de curto prazo, para sustentar a taxa de câmbio, ou seja, para sustentar o dólar barato, que permitisse, portanto, baratear as importações e com isso conter a inflação doméstica. Essa estratégia da âncora cambial acabou gerando, então, um novo tipo de dependência, que ao contrário da dependência anterior, não possibilitava nenhum tipo de desenvolvimento. Pelo contrário, as diversas crises que vieram com a instabilidade do mercado financeiro internacional nos anos 90, acabaram fazendo com que, mostrando que esse novo tipo de dependência era extremamente pernicioso e prejudicial ao crescimento econômico e ao desenvolvimento econômico. E com isso, também, a política econômica ficou tomada pelos interesses do mercado financeiro. Ou seja, essa enorme dependência do mercado financeiro internacional acabava fazendo com que os governos ficassem reféns na condução da política econômica dos interesses do mercado financeiro. Então, qualquer mudança que você quisesse tentar fazer de rumo na política econômica, imediatamente o governo era castigado com fugas de capital, crises gambiais que acabavam fazendo ele recuar. A Leira tratou muito bem disso, daqui a pouco ela vai falar sobre isso também, num artigo que ela chama de Estado de Emergência Econômico, que é exatamente isso. O tempo todo você estava sob o risco e a ameaça de uma fuga de capitais e isso era utilizado como argumento para você tomar medidas de política econômica que eram contrárias ao desenvolvimento, como juros altos, redução de gastos públicos e assim por diante. Bom, então essa é a situação de dependência e por outro lado associada então à dominância financeira. Ou seja, esse tipo de dependência acabou fazendo com que houvesse uma dominância financeira na acumulação capitalista, que se torna uma acumulação de caráter rentista e totalmente desfavorável ao desenvolvimento econômico e à busca do pleno emprego, que eram os objetivos de política econômica durante o período do keynesianismo, até a década de 80. E do ponto de vista da política econômica, do ponto de vista político, desculpem, você tem uma hegemonia da fração bancária financeira do capital no interior do bloco do poder. E essa é a questão fundamental. eu estou usando o conceito do Pulantzas. Dentro do interior do bloco do poder, mesmo que você não tenha representantes diretos de uma certa fração de classe, como o capital financeiro, no Estado, apesar disso, ele conseguia exercer uma influência muito grande sobre a condução da política econômica. Mas, na verdade, a influência ainda era muito mais direta, porque você tinha representantes diretos da fração bancária financeira do capital e impostos-chave no comando da economia do país, seja como diretores do Banco Central ou presidentes. em alguns casos também como o ministro da Fazenda, embora não fosse um representante que viesse do capital financeiro, era alguém que tinha muitas afinidades ideológicas com o mercado financeiro. De maneira que, mesmo durante o governo Lula, essa dependência financeira e essa hegemonia da fração bancária financeira do capital permaneceu. Ou seja, a eleição tirou do poder um grupo, um partido político, mas não tirou, dentro da fração bancária financeira, dentro do bloco no poder, não retirou a fração hegemônica que permaneceu instalada ali, determinando a condução da política econômica. Bom, paulatinamente, entretanto, alguns acontecimentos vão fazendo com que essa dependência financeira fosse se reduzindo e, consequentemente, a influência da fração bancária financeira também vai se reduzindo ao longo do segundo mandato do Lula, especialmente, e depois também no governo Dilma. Então, se é para citar alguns, com a queda do ministro Palocci, por exemplo, assumiu o ministro Mantinga, que já tinha uma postura menos ortodoxa. Do ponto de vista da política fiscal, que são os gastos públicos, especialmente para as políticas sociais ou com o aumento do salário mínimo, você passa a ter uma política econômica um pouco mais preocupada, um pouco menos preocupada em fazer superávices ou em redução do gasto e mais preocupada em acelerar as políticas sociais. Já no primeiro ano do segundo mandato do Lula, você tem o lançamento do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, que começa de uma forma muito tímida ainda, mas de qualquer forma era uma sinalização ou apontava numa direção de aumento do investimento público. E também, contrariamente àquilo que o mercado financeiro queria. Até na época, eu e a Leda escrevemos um artigo na Folha de São Paulo, que uma das coisas que a gente citava é que, assim que lançou o PAC, a primeira coisa que aparecia nos jornais eram as agências de classificação de riscos, se não me engano, a Mudes na época, que dizia que o PAC traria incerteza fiscal. Ou seja, qualquer esforço que você fizesse para fugir do script do neoliberalismo e tentar, por exemplo, promover o desenvolvimento, já vinha lá alguma agência de classificação de risco ameaçando. Você vai aumentar o gasto com o PAC, eu vou reduzir a sua nota. E com isso, você vai ter mais dificuldade para rolar sua dívida, vai ter que pagar juros mais altos aos empréstimos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, apesar disso, o governo seguiu em frente com o PAC e depois foi ampliando aos poucos. Bom, com a crise de 2008, também tem um novo fato que acaba provocando também uma série, desencadeia uma série de acontecimentos que vão também levando o governo para uma política mais distante dessa política econômica neoliberal e mais próximo de uma política desenvolvimentista. Bom, primeiro que quando você chega na crise em 2008, ao contrário do governo anterior, que o pico das reservas internacionais, que é a quantidade de dólares que o Banco Central tem para, por exemplo, poder se defender diante de fugas de capital, o máximo tinha sido em 60 bilhões durante o governo Fernando Henrique, se não me engano, algo em torno de 60 bilhões e o governo brasileiro já estava com quase 300 bilhões de dólares em reserva. Então, houve um período longo aí de acúmulo de reservas internacionais, em parte por ingressos de fluxos de capitais, porque depois que passou todo aquele terrorismo econômico-eleitoral, e o governo Lula fez uma série de políticas inicialmente, manteve o tripé da política econômica do Fernando Henrique e com isso conseguiu ganhar a credibilidade do mercado, que no fundo era esse o objetivo dessas políticas neoliberais, com isso você conseguiu ter o ingresso de capitais também considerável e por outro lado o aumento das exportações, basicamente por conta do efeito China, com o aumento dos preços das exportações do Brasil. E com isso esse acúmulo de reservas acabou possibilitando ele por si uma redução da dependência do capital financeiro. Então quando chega na crise internacional primeiro você tem um acúmulo de reservas muito grande que te dá muito mais balas na agulha para lidar com uma crise. E segundo que essa crise teve um caráter muito peculiar porque como ao contrário das crises anteriores que se deram em países emergentes você teve a crise na Rússia, a crise mexicana, a crise asiática, nessa crise se deu nos países centrais. Começou nos Estados Unidos, contaminou rapidamente a Europa, de maneira que o fluxo de capital ao invés de sair da periferia para o centro como era nas outras crises, ele estava fazendo a direção inversa. Ele começou a sair dos países centrais e ir para os países periféricos onde você tinha oportunidades melhores de investimento, dada a gravidade da crise nos países do centro do capitalismo. Então, esses fatores todos acabaram fazendo com que aquela dependência financeira que tinha se instalado durante o governo do Fernando Henrique diminuísse muito e, consequentemente, as consequências políticas dessa dominância financeira, que era o poder da fração bancária e financeira de chantagear o tempo todo os governos quando tentassem mudar o rumo da política econômica. E, de fato, durante a crise o governo, então, se viu, o Estado se viu com uma autonomia muito maior perante o sistema financeiro para conduzir a política econômica de uma forma que todo o mercado financeiro era contrária, ou seja, aumentando o crédito dos bancos públicos enquanto os bancos privados tinham recuado e estavam reduzindo o crédito, fazer um programa como Minha Casa Minha Vida para financiar a habitação no meio da crise, expandindo o crédito imobiliário, não tem a coragem disso, expandir o crédito imobiliário no momento em que uma crise mundial tinha sido provocada exatamente por conta de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Ou seja, todo o sistema bancário privado doméstico, o sistema financeiro doméstico, a fração bancária financeira do capital, era totalmente contrária, entretanto, pela primeira vez em muitos anos o governo estava fazendo de fato uma política econômica e ignorando o que o mercado estava dizendo. Então, não importa se o mercado está dizendo que isso é errado, é essa política que nós vamos tomar. Então, aí você tem uma, a meu ver, uma certa ruptura com a fração bancária financeira do capital. E quando chegam no governo Dilma, isso dá, digamos assim, até do ponto de vista simbólico e de uma maneira mais explícita ao esse rompimento com a fração bancária financeira. Eu vejo isso em um momento que precedeu, que foi o primeiro ano do governo Dilma, em agosto de 2011, quando o Banco Central baixou a taxa Selic e começou a baixar sistematicamente até ela chegar a 7,25% e todo o mercado fazendo terrorismo, dizendo que a inflação ia explodir, que essa redução dos juros era forçada, etc. E em maio de 2012, quando a presidenta foi no primeiro de maio, uma data bastante simbólica, no dia do trabalho, do trabalhador, vai em rede nacional de televisão, dizer que os bancos públicos iam travar uma batalha para a redução do spread bancário, já que a redução da Selic não estava sendo repassada para os consumidores e os bancos continuavam ainda cobrando juros muito altos e aumentando o seu spread quando o Banco Central estava baixando a Selic. Bom, tudo isso para dizer o quê? Então, essa é a minha visão, ou seja, ao longo do tempo, no primeiro e segundo mandato do Lula até chegar na Dilma, houve um processo pelo qual, paulatinamente, o governo foi ficando mais independente do sistema financeiro e isso possibilitou, então, que a política econômica deixasse de estar sequestrada pelos interesses da fração bancária financeira e permitiu que o país utilizasse a política econômica com o objetivo de, primeiro, promover o desenvolvimento econômico, ou seja, uma política econômica com o viés mais desenvolvimentista e, por outro lado, aumentar, fazer uma política de gasto público tanto em investimento como também ampliando a agenda social, aumentando os programas sociais e aumentando o salário mínimo. E tudo isso acabou, então, fazendo com que você conseguisse criar um modelo de desenvolvimento econômico que, além de elevar a taxa de crescimento relativamente aos governos anteriores, aos anos 90, especialmente, também possibilitou que você fizesse esse crescimento com uma significativa melhora na distribuição da renda. Então, um modelo de crescimento e um modelo de crescimento que visava diminuir a exclusão social. bom, então, só para finalizar, o que eu coloco, então, no final do artigo é isso, que, nas eleições presidenciais agora, de 2014, você tem dois projetos que estão em disputa e é bastante claro isso, que você tem um projeto que é continuar e, eventualmente, acelerar um modelo de crescimento, um modelo de desenvolvimento econômico que utiliza a política econômica em que o Estado tem um papel fundamental em acelerar o crescimento e também promover a distribuição de renda e, por outro lado, um modelo que, enfim, já tinha sido enterrado em 2002, mas, infelizmente, agora voltou com uma certa força, que seria uma volta da agenda liberal, ou seja, você voltar a ter a política econômica a serviço, a política econômica a serviço do mercado financeiro, dos interesses do mercado financeiro, com juros altos, redução de gasto público, basta vocês verem os pronunciamentos do ex-futuro, espero que seja o ex-futuro ministro da Fazenda, do Aécio Neves, que já está sinalizando para contenção fiscal, que já está sinalizando para aumento de juros, basta vocês verem os pronunciamentos de todos os economistas do mercado financeiro que aparecem diariamente no Globo News e eles nunca chamam alguém que seja um economista de uma opinião diferente, todos os economistas que vão lá todos os dias sem juros de ouvir os caras dizendo que precisa fazer a justiça fiscal, que precisa aumentar a taxa de juros, que vai ser inevitável que um novo governo tenha necessariamente que fazer uma política ortodoxa, enquanto tem muita gente que discorda disso. E eu fico muito feliz que duas semanas atrás até corri para mostrar para a Leda na capa do Valor, porque eu também estava com medo de de repente mesmo, segundo o governo Dilma, a política econômica voltar a ter uma guinada ortodoxa, me deu um pouco mais de confiança ver que o ministro chefe da Casa Civil Aloysio Mercadante declarou bem, está na manchete de capa do Valor, que o governo não ia fazer uma guinada ortodoxa na economia. Isso me deu mais convicção de que, de fato, o meu voto não está indo na direção errada. Está certo? Bom, é só isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Só vou, antes de passar a palavra para o professor Beluso, fazer uma, trazer uma mensagem aqui que acabei me esquecendo, do professor André Singer, que é o presidente do Senedic, infelizmente não pôde estar presente e pediu que está aqui a Neia, que é a secretária vitalícia do Senedic, não é Neia? e pediu que eu, então, me desculpasse e fizesse as honras da casa, que eu também faço parte do Senedic, apesar de não ter podido há quase dois anos comparecer às reuniões. Então, a palavra para o professor Beluso. Bem, o Rodrigo tratou muito bem das peripécias do capital financeiro e as respostas da economia brasileira, e as dificuldades que os governos populares tiveram para contornar as conjunturas desagradáveis criadas pelo poder, a palavra é poder, não vamos nos enganar, do capital financeiro começando pelo 2002, na eleição de 2002. Eu sei se vocês se lembram que a taxa de câmbio chegou a 4, depois retrocedeu um pouco, a curva de juros, desculpe a expressão de economia, a curva de juros empinou, não é? Ou seja, eles estavam projetando uma catástrofe, não é? Quando a curva de juros empina, a inclinação dela fica muito assim, é sinal que você vai ter uma catástrofe, não é? E o Lula, a Bolsa, para variar, vocês estão vendo agora que a Bolsa despencou também, é bom sinal, quando despenca é porque a gente vai ganhar, não é? Eu fico vendo a Bolsa, não é? Quando ela despenca, eu falo, então está bom, não é? Então eles estão fazendo o tracking, eles fazem o tracking todo dia, não é? E esse tracking se espalha pelo mercado, eu tenho, apesar deles trabalharem lá, eu tenho vários amigos, bons amigos no mercado financeiro, eles me telefonam, você também tem, ele também tem, telefona e fala assim, olha, o tracking foi ruim para essa, eu falo, então está claro porque acabou, a Bolsa não caiu esses dias tanto por causa do tracking, mas também, mas porque você tem um momento de bastante, digamos, pessimismo nos mercados financeiros agora, por razões que a gente pode no final, deixo para o final, mas eu queria tratar mais da mudança ocorrida na economia mundial, nos últimos 40 anos, digamos, ou se vocês quiserem, a partir dos anos 80, que envolve uma mudança, digamos, de regime, ele tocou aí nas políticas econômicas ditas keynesianas dos anos, que na verdade eram muito mais que keynesianas, eram políticas de construção de uma sociedade mais igualitária, o que nasce do pós-guerra com o susto, com o susto da mortandade e das desgraças sociais que estiveram que estiveram naquele período, se vocês assistirem um filme do Ken Loach, que é um cineasta irlandês, chama-se The Spirit of the Fort Five, é um filme comovente, porque ele mostra como os soldados voltavam da guerra, dispostos a apoiar as ações dos governos trabalhistas, no sentido de tirar, a gente não sabe, não tem ideia, a miséria, a morte por doenças banais na Inglaterra, no período anterior à guerra, a miséria social, as doenças, as dificuldades, eram coisas terríveis. Então o Ken Loach vai mostrando como se constrói esse consenso em torno de não dar mais, não dá para reproduzir isso, nós precisamos criar um outro, uma outra economia, um outro espaço. E o Kenes teve um papel como o Beveridge, que era um liberal inglês, Lord Beveridge, que tem o relatório Beveridge. Então, do ponto de vista financeiro, para simplificar, não vou ficar enrolando aqui vocês, do ponto de vista financeiro, qual era a lógica daquela economia, como é que estava concebido o papel do sistema financeiro naquela economia do bem-estar, em que o propósito era aumentar o investimento, aumentar a participação do Estado, aumentar o gasto público na proteção social, criar os sistemas de bem-estar, seguro-desemprego, os sistemas de saúde pública, como National Health Service ou sistemas franceses e italianos, que são gratuitos e de proteção social, a subida das cargas tributárias, a elevação do gasto público, do investimento público e a repressão financeira. O que quer dizer a repressão financeira? essa palavra é usada pelos críticos da repressão, mas eu vou usar como uma invocação elogiosa do que foi aquilo, quer dizer, o controle dos sistemas bancários e financeiros no sentido de que eles se dedicassem ao financiamento do gasto, não só do gasto privado, mas do gasto público. se vocês olharem a trajetória das dívidas públicas em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, nos Estados Unidos vem de uma dívida pública muito alta, era 150% do PIB por causa da guerra e ela mergulhou rapidamente. Por que mergulhou? porque o crescimento da economia foi corroendo a dívida pública e a política de juros, controle da taxa de juros. Pouca gente sabe que os Estados Unidos tinham o Regulation Q, desculpe o pernóstico, a regulação que tabelava as taxas de juros, tanto nas operações ativas, quanto nas passivas. Os setentos, quando o banco pagava para os depositantes, quanto o banco cobrava dos prestamistas. Então, isso foi adotado de formas diferentes, por exemplo, na Alemanha, o que os alemães fizeram? Que eles são mais ortodoxos, continuam ortodoxos e estão estrepando com a Europa agora, mas eles montaram a economia social e mercado, o ordo-liberalismo. O que é o ordo-liberalismo? O que é a economia social de mercado? É que os agentes sociais, trabalhadores e empresários, eram os protagonistas principais, o banco fazia os acordos salariais, etc. Os trabalhadores participavam do conselho das empresas, agora eles estão tentando, despeito de eles terem manchado em parte, estão tentando botar as mulheres nos conselhos, parece que é uma certa resistência, mas vamos ver se eles vão conseguir. O que eu estou dizendo é que a ordenação daquilo estava toda comprometida, primeiro, com a proteção dos menos favorecidos e daqueles que estavam mais submetidos às oscilações do mercado. Eles reconheciam que os mercados não eram estáveis, nem tendiam o equilíbrio, muito menos, e que você precisava de uma ação permanente do Estado. E essa ação permanente tinha como contrapartida o controle da finança, porque eles aprenderam com o período anterior em que quando Keynes escreve a teoria geral, escreve o Treats and Money, quando ele aponta o descontrole da finança no Treats and Money sobretudo, como uma das razões da instabilidade e da caminhada para a crise, da crise financeira, a crise de 1929, então, isso estava tudo encharcado dessa ideia que não se podia deixar o capitalismo à solta. Era preciso enjaular o bicho. O que significou a economia do pós-guerra foi que eles enjaularam o bicho. O bicho ficava rosnando lá, mas os governos em cada país, isso teve um papel importante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm da experiência do New Deal, que é uma experiência muito progressista e que as pessoas subestimam. Vêm da experiência do New Deal, porque o Roosevelt botou no Banco Central americano um sujeito chamado Mariner Eccles, que era um cara presidente de um banquinho lá. E o que fez o Mariner Eccles? Transformou o Fed num banco favorável ao financiamento do desenvolvimento. Depois de ele ter limpado toda a sujeira da crise de 1929, ele, na verdade, apostou contra a resistência das classes mais conservadoras americanas, ele apostou nessa política. Se vocês leem o discurso do Roosevelt, vocês vão ficar impressionados, ele é muito mais radical do que qualquer discurso do Lula ou da Dilma. Ele falava das aristocracias financeiras que afundaram os Estados Unidos. Vou contar um episódio para vocês. quando o Sartre, Sartre é o presidente do Banco Central do Hitler, não era a pessoa recomendável, mas o Sartre foi visitar o Roosevelt para comunicar que ele ia decretar a moratória das reparações, porque a Alemanha tinha sido submetida às reparações com um peso enorme sobre a economia que acabou determinando a hiperinflação de 1923, depois a Alemanha foi o primeiro país que mergulhou na crise depois de 1929 e o Sartre começou a dizer para o Roosevelt o que ele ia fazer e o Roosevelt botou a mão na perna dele. O Roosevelt era paralítico, vocês sabem, era clípo. Ele botou na mão você vai estrepar o Wall Street? Parece que sim, falou o Sartre, então tá bom, faz muito bem. Então vocês veem o espírito, o espírito da época qual era? Era que a finança tinha que ser hipercontrolada para impedir que a economia e as pessoas fossem submetidas aos seus solavancos. Muito bem, isso durou 25 anos, 30 anos entre os anos 40, 50, 60 e termina nos anos 70 com o desgaste das regras de Bretton Woods. O dólar, o arranjo virtuoso começou a sofrer um desgaste até por conta dos déficits crescentes de balanço de capitais americano e depois do balanço comercial e os americanos desvincularam o dólar do ouro em 71 e lateralmente depois botaram o câmbio para flutuar o câmbio para flutuar em 73 e as décadas de 70 foi uma década de declínio queda do investimento privado redução do crescimento e a chamada estagflação ao mesmo tempo uma subida da inflação em 78 os Estados Unidos tiveram 13% de inflação e isso provocou o que? provocou uma reação contra as políticas ditas keynesianas contra a interferência do Estado contra o poder dos sindicatos etc etc e aí começa a longa caminhada para a construção desse modelo desse estilo que se convencionou chamar de neoliberal era preciso acabar com tudo aquilo está uma repito essa frase é uma frase do Robsbawm era preciso acabar com tudo aquilo o que é tudo aquilo? é precisa abrir a jaula para o bicho sair falando português claro abre a jaula para o bicho sair faz a liberalização aí começa um processo de liberalização em 79 o povo sobe a taxa de juros e nos estrepa nós levamos essa trombada depois de um período de endividamento externo nos anos 70 para financiar o segundo PND mas eu não vou tratar do Brasil aqui especificamente vou falar do que vai acontecendo com os sistemas financeiros não é só que você vai fazendo a liberalização o que significa a liberalização em muitos casos no caso dos Estados Unidos o Roosevelt impôs a segmentação do mercado quer dizer banco comercial não podia atuar por exemplo financiando posição na bolsa de valores para ser simples não podia banco comercial tinha que emprestar dinheiro não pode emprestar por exemplo para você especular na bolsa você não pode ir lá fazer o empréstimo e começar a especular na bolsa tinha uma regulamentação muito estrita saving loans ou seja associações de poupança e empréstimo financiava a casa própria conjunto com a Fannie Mae e a Fred Mac etc que são instituições públicas de segunda ordem que garantem a liquidez no mercado eram semi-públicas já foram criadas pelo Roosevelt os bancos de investimento eram encarregados de fazer emissão de ações e de carregar carteiras de dívida emitida no mercado pelas empresas muito bem eles foram eliminando a segmentação então foram virando supermercados financeiros todo mundo fazia tudo isso está na origem da securitização o que é securitização? você pega um crédito bancário um pacote de créditos em cima disso emite um papel isso já deu a crise da servilha de luz nos anos 80 lembra disso? que custou 800 milhões pouquinho 800 bilhões de reais foi pouco comparado com agora que são mais ou menos uns 10 a 13 trilhões tem uns que dizem uma coisa outros dizem outra coisa eu vou ficar com 10 para não ser exagerado mas mas digamos essa abertura para que os supermercados financeiros os bancos os conglomerados aí surgiram o que? os fundos os fundos de investimento os fundos de RED vocês sabiam que esses fundos de RED controlam mais de 50% da riqueza financeira total isso foi e saiu no documento do Fundo Monetário Internacional chamado Global Financial Stability Pilinha vai ler o Globo Financial Stability vocês precisam todos ler porque nós precisamos ler os documentos do fundo o fundo está mais progressista que os economistas brasileiros por incrível que pareça então eles estão mostrando como essa concentração é extremamente danosa porque eles invertem tendência não tem é incrível que com esse grau de concentração securitização alavancagem porque o que é alavancagem você tem um capital assim desse tamanhinho carrega um estoque de ativos monumental como é que você financia isso você financia de duas maneiras você vai no banco e toma empréstimo você vai que também faz parte do processo de securitização você vai no Money Market o que é o que é o Money Market é o lugar onde a gente pega as nossas economias de curto prazo aquele dinheiro que a gente põe para ficar remunerado ali é o fundo DI a gente bota lá e isso é um revolver infante que vai financiando a posição dessa gente que toma empréstimo aliás uma das razões da crise foi que quando o Lehman Brothers quebrou esse mercado esvaziou e aí os caras ficaram pendurados na brocha pendurados na brocha quebraram mas enfim o que eu quero dizer é o seguinte essa essa construção financeira ela foi produto das políticas econômicas não foram os mercados que fizeram isso espontaneamente foi uma política deliberada dos estados nacionais sobretudo dos Estados Unidos para fazer liberalização financeira e para apoiar na verdade a sua expansão econômica sobre o seu mercado financeiro isso se dá concomitantemente a uma perda de posição industrial da economia americana que se acentua nos anos 90 e se torna escandalosa nos anos 2000 porque não é inseparável a globalização financeira da globalização produtiva dos desequilíbrios de balanço e pagamentos entre a China e os Estados Unidos eu vou explicar rapidamente não quero tomar o tempo de vocês que vou explicar é o seguinte se você olha o balanço de capitais eu devia ter trazido aqui uma exposição não sei eu esqueci o balanço de capitais dos Estados Unidos a partir do Reagan a partir dos anos 80 o balanço de capitais era deficitário até os anos 70 certo? por quê? porque na verdade você tinha a presença das bases militares americanas fora você tinha a saída das empresas americanas para o exterior era deficitário o balanço de pagamentos o balanço de transações correntes o balanço comercial superavitário inverteu quando eles fazem as reformas quando o Volcker sobe a taxa de juros e fala para os europeus e para os demais olha aqui vocês queriam substituir o dólar eu assisti isso pessoalmente na reunião de Belgrado que os europeus apareceram lá com uma proposta de conta de substituição eu assisti isso vi o Volcker sair de lá e o Kafka que não era o France era o outro que era um sujeito conservador mas me disse esses americanos vão subir a taxa de juros nós vamos quebrar eu saio de Belgrado vou para a Itália claro tinha que passar na terra dos meus avoengos fui para a Itália e passei em Dubrovni quando eu abro o Financial Times ele tinha subido a taxa de 6 para 12 falei agora quebrou o Brasil quebrou depois em 82 levou isso foi empurrando etc mas o que é importante é o seguinte quando ele faz isso ele recupera a função de moeda reserva do dólar o dólar começa a se valorizar o Reagan faz um déficit externo faz um déficit fiscal que era chamado keynesionismo em um só país e o que se torna importante se olha o comportamento do balanço de capitais é assim uma explosão começa a entrar grana de tudo quanto é lugar porque os caras na crise a Europa também dobrou os joelhos nós na verdade quebramos houve fuga de capitais daqui da Europa do Japão para os Estados Unidos se você olha a curva você fica impressionado então essa curva tem a ver com o que? tem a ver com o fato de que quem ganhou proeminência quer dizer os Estados Unidos virou uma economia financeira quem ganhou proeminência foram os mercados financeiros americanos aí o pessoal diz não foi o Volcker que baixou a taxa de juros mentira que baixou a taxa de juros foi a entrada de capitais foi essa inundação baixou a longa taxa longa então aconteceu várias vezes o seguinte o Volcker subia a taxa curta a selic deles a policy rates e a longa estava mais baixa então você tinha a chamada a inversão da curva que o Volcker o Volcker o Greenspan chamou do conundrum o que é conundrum? esse é o conundrum quer dizer uma poria uma coisa contraditória menos uma poria do que uma contradição mas o o que aconteceu foi que as taxas de juros caíram isso está na raiz da crise por quê? porque você baixou a taxa de juros e aumentou brutalmente a liquidez da economia então os bancos europeus eles tomavam dinheiro no mercado monetário americano e emprestavam para os bancos americanos ou para as empresas americanas as taxas mais baixas isso deu um impulso vocês estão vendo o financiamento ao consumo a quanto chegou antes da crise a relação dívida a renda disponível dos americanos a 130% e o momento chegou a 170% do PIB então é o seguinte foi um um surto de endividamento e de consumo isso gerou o déficit da balança comercial americana porque os americanos tinham perdido boa parte da sua manufatura que tinha se deslocado para onde? para a China então você olha um negócio engraçado porque a entra capital que é capital financeiro monetário né financia o consumo e financia a saída das empresas americanas o investimento das empresas americanas na China então você tem um surplus um superávit na balança de capitais e um déficit na balança de transações correntes né você não explica o desenvolvimento da China sem esse movimento né só que a China o que ela fez ao contrário isso é anos anos 90 né que começa a acelerar como ele falou 94 nós fizemos a estabilização com âncora cambial né nessa circunstância em que a China estava começando a acelerar então nós valorizamos o câmbio e eles não só desvalorizaram como sustentaram a desvalorização né e eles começaram a gerar superávit superávit comerciais o que deu origem ao estoque de reservas que eles têm né se vocês forem olhar a formação das reservas vocês vão ver que ela vai devagarinho as chinesas ela vai subindo e vai se transformando numa massa de 4 trilhões de dólares né que sustenta agora o mercado de títulos públicos americanos mas a determinação em geral os o o esse outro eu ia falar o Grispan não o outro que acabou dizer o presidente do banco central anterior o Bernanke o Bernanke escreveu um artigo dizendo tem um excesso de poupança na China que prejudica o desempenho da economia americana não é isso não não é excesso de poupança né é o negócio do save ingles do excesso de poupança não é isso não é o seguinte é o excesso de consumo financiado pela entrada de capitais nos Estados Unidos que gera o saldo da China a relação de casa e efeito é inversa né então pouca gente conseguiu ver isso né tem um economista do do BAS chamado Claudio Bore não podia ser de outra origem senão italiana né cara que percebe as coisas então ele deve ser palmeirense também né imagino se fosse brasileiro seria palmeirense mas o esse Claudio Bore conseguiu pegar essa coisa que pouca gente pegou né e está na raiz da crise nós fizemos o o o o ajuste o ajustamento a economia ao contrário nós deixamos valorizar o câmbio né e nos tornamos reféns como ele está dizendo do movimento de capitais né então nós atravessamos nos anos 90 quantas crises a crise mexicana né o México fez a mesma coisa né a mesmíssima coisa eu estava na Indavos quando o México foi considerado o grande sucesso da era neoliberal 93 primeiro aluno da escola era uma coisa eu olhava eu olhava ali falei mas os caras estão com 8% de déficit em conta corrente tem dívida pública denominada em dólar que era os tesobônus né falei esses caras estão loucos eles estão comemorando o que eu falei eu falei eu estava com o Roca Carlos Antônio Roca e o Roca que é um bom sujeito um cara falou é eu também estou achando estranho fazer a celebração um ano depois eles quebraram né quebraram assim de uma maneira espetacular depois vieram todas essas crises já são expressão dessa organização a crise asiática é a mesma coisa a crise asiática se vocês forem olhar muito os economistas do mainstream eles iam falando nos fundamentos né quer dizer na verdade é o seguinte você tem um bom comportamento da entrada de capitais quando você tem bons fundamentos a Coreia tinha ótimos fundamentos o FMI tinha acabado de fazer a avaliação da Coreia pelo artigo 4 tinha ótimos fundamentos no entanto a Coreia teve uma crise financeira por que? não tinha dívida pública alta não tinha déficit público tinha um déficit de transações correntes ridículo né o fundo monetário disse que estava tudo perfeito mas tiveram a crise que começou na Tainândia e bateu na Coreia por que? porque isso 97 98 97 começou 97 foi para 98 não o fundo Soros está envolvido na crise da da Libra em 92 quebrou a Libra pra bem da Inglaterra que desvalorizou o câmbio eles caíram fora mas saíram da serpente monetária não é isso? mas o o essa história da Coreia é interessante porque foi uma coisa puramente financeira não tinha nada a ver com os fundamentos nada com a política fiscal nada com a política monetária ou seja os bancos coreanos estavam tomando culto para emprestar para as empresas ou seja os bancos coreanos a abertura financeira foi imposta por quem? em todos os países a abertura financeira foi imposta pelos interesses americanos o Japão se ferrou no final dos 80 começo dos 90 porque fez abertura financeira e esses países eles tinham sistemas bancários que estavam voltados para o financiamento do investimento da expansão industrial era o chamado banco principal main bank quando eles fizeram abertura financeira por que que deu a crise no Japão? porque no Japão deu o seguinte porque eles fizeram abertura e desregulamentaram os bancos começaram a operar no mercado imobiliário deu uma bolha imobiliária no Japão e quebrou o Japão que está quebrado até hoje está aí sobrevivendo então o que a gente precisa entender é o seguinte a morfologia o modo de funcionamento do capitalismo mudou fundamentalmente mas não é que ele mudou porque descolou o capital financeiro do capital industrial é que as formas de existência do capital começaram a conflitar umas com as outras as formas eu estou usando uma expressão de um cientista econômico do século XIX um sujeito interessante que falou desse assunto as pessoas não percebem porque não leem até o terceiro volume eles ficam no primeiro não vão até o terceiro não conseguem entender o que o sujeito falou como ele é complexo além de ser alemão ele criou ser alemão ele criou uma maneira de ver as coisas que é muito peculiar e você precisa durante anos 40 anos ficar vendo aquilo são dois ele e o Keynes porque o Keynes também se você não lê direito lê tudo você não entende o que ele está falando você faz simplificação então eles já mostraram que essa tendência de se desdobrar essas formas é uma tendência inerente ao capitalismo não é porque é o capital financeiro que se descola do capital industrial nada disso vocês olhem pelo lado contrário hoje as empresas eu estava falando isso com um amigo meu que é empresário as empresas elas têm que prestar contas de 3 em 3 meses se introduzir o curto prazismo nas empresas tem que prestar contas acionistas isso é o o domínio dos acionistas isso na verdade transforma completamente a dinâmica das empresas porque até um tempo atrás o objetivo era o crescimento da firma crescimento da empresa a expansão etc o controle do mercado hoje não é mais você tem que prestar conta para os acionistas o que é isso o que é o EBITDA quando você fala com qualquer pessoa ela fala qual é o EBITDA do empresa o que é o EBITDA o EBITDA é o caixa da empresa é esse que interessa é o caixa então isso na verdade é uma forma de controle do investimento e de atenção porque o EBITDA permite que você pague dividendos vocês sabiam que no Brasil por exemplo dividendo não paga imposto não paga nem na origem nem depois o que é um escândalo é um escândalo mas isso faz parte da economia do acionista foi produzido no governo não paga imposto porque isso tudo é o seguinte a ideia voltando para os anos só para terminar voltando para os anos 80 qual era a ideia do supply side economics né que surge como contra como negação e como crítica da economia que eles diziam que era voltada para a demanda que é um besterol porque eu estava falando com o Rodrigo né eles separaram a demanda da oferta do ponto de vista agregado é impossível se há um aumento da demanda a resposta da oferta sobretudo quando se trata do investimento até prova em contrário mas o que eu queria dizer para vocês para terminar é que no supply side economics você introduziu essa questão da poupança que é outra tragédia da teoria econômica né porque é uma mentira porque a poupança era uma pura justificativa ideológica você precisa poupar para investir mentira você investe para poder poupar porque o cara vai tirar a poupança da onde? tem que tirar da renda se a renda não cresce o cara não aumenta a poupança né é elementar né porém a poupança é uma justificativa ideológica por quê? porque você atropela a existência de um sistema de crédito que avança os recursos para você poder investir olhando a perspectiva de lucro que você tem o que o tal de economia da oferta inventou? que era preciso baixar os impostos dos ricos para que eles pudessem poupar eles poupando eles investem olha só o negócio primário eles investiriam e investiam e eles iam dar emprego para os pobres né para os dependentes então era essa economia da oferta né que era uma coisa puramente ideológica que não funcionou assim né não teve tricoldal nenhum teve aumento da desigualdade teve uma porção de outras consequências então não vou aborrecer mais vocês com isso né com a minha arenga excessiva e vou agradecer a atenção que vocês tiveram muito obrigado bem eu sou aqui só uma coordenadora de mesa mas eu queria falar cinco minutinhos só e passar a palavra para vocês só para tocar num ponto que acabou não sendo tocado que é assim o extremo poder ideológico desse discurso né eu acho que os liberais de modo geral eles tem uma uma vitória que a gente que é economista não põe muito na conta mas que tem que ser colocado eles foram absolutamente vitoriosos do ponto de vista ideológico né se você fala com o cidadão comum né a a perguntinha né crucial minha senhora a senhora pode gastar mais do que a senhora ganha ela vai dizer não ah então tá vendo o governo e vem a arenga toda quer dizer esse discurso ele acabou colando na colando na mídia claro porque a mídia também defende os interesses né faz parte do jogo de interesse mas eu acho que o assédio da mídia né quase que um assédio moral né sobre a população defendendo esse discurso como se fosse a verdade absoluta sobre o funcionamento da economia né acho que nunca foi tão forte como é nos nossos dias né acho que nunca foi é claro que isso vem em paralelo com o crescimento das formas de comunicação com a própria importância que a mídia vai ganhando na sociedade moderna e tudo mais né mas é uma coisa absolutamente estarrecedora né passa sim como verdade absoluta em toda a grande mídia são poucos espaços como o Carta Maior ainda bem que tem internet né que acabam existindo pra se advogar o contrário né mas eu acho que tem tem esse lado quer dizer esse essa unanimidade né em torno desses conceitos e dessas e dessas ideias são auxiliares fundamentais né pra permanência desse desses interesses e eu acho que nessa eleição de hoje isso isso tá tá claramente colocado né e a segunda coisa que eu queria falar que só retomando uma a última questão que o professor Beluz colocou né da questão da relação de causa e efeito de poupança e investimento eu sempre eu sempre digo pros outros pra todo mundo que eu não sei o que eu sou mas eu sou uma militante intelectual né eu aproveito os espaços pra poder então no meu livrinho de contabilidade social nunca tem nas identidades macroeconômicas escrito poupança igual investimento é sempre o contrário é investimento igual poupança eu não ponho porque quando você põe poupança igual investimento né a você induz o leitor a dizer poupança igual investimento é sem poupança eu não tenho investimento a poupança vem primeiro o investimento vem depois não no meu caso mesmo quando eu estou botando identidade que identidade não tem não é relação de causa e efeito é identidade mas mesmo que eu não estou falando de identidade macroeconômica eu ponho primeiro o investimento depois a poupança então só pra enfim dizer que a gente nós somos absoluta minoria e temos que aproveitar todos os espaços e é isso que a gente está fazendo aqui então agora acho que a gente pode abrir aí para as questões né no questions diga não sei se ele precisa está gravando precisa falar no microfone né acho que era bom acho que só tem esse é eu queria ouvir comentários dos senhores sobre o baixo patamar de crescimento e as eventuais implicações e o que que seria uma saída indo pra frente tá bom é bom acho que você está com pressa né Beluz então acho que é melhor um compromisso tem alguma outra questão nessa nessa direção é o professor falou que não não incide imposto em em dividendos eu queria ter mais clareza do que significa isso muito obrigado por favor eu queria entender como é que é possível como acontece a chantagem do capital financeiro sobre os governos sabe se é através da mídia ou é direto nas salas eu queria perceber um pouquinho melhor isso tem mais eu estou eu estou fiquei aqui com uma questão na área que é da minha atuação na área urbana né existe já não de hoje mas as tais de sociedade de SPS sociedade de depósito específico nesse sentido o capital financeiro quer dizer as finanças estão muito presentes nestas áreas também não pagam não há nenhuma ou nenhum ônus para o setor financeiro gente vamos vamos encerrar nessa que já são cinco aqui depois o professor tem que sair a gente pode continuar depois ok a minha pergunta é mais sobre o Brasil e de um caráter talvez um pouco mais sociológico que a minha seara que é sobre as classes sociais e mais especificamente sobre as frações da burguesia e as frações capitalistas né porque nessa discussão sobre a financiarização tem uma questão da mudança da lógica de funcionamento das empresas enfim né da penetração da lógica financeira então na verdade eu queria entender como que vocês veem se há ou não uma reorganização da própria burguesia no sentido a burguesia se financeiriza como um todo ainda existe uma separação um pouco mais nítida de interesses financeiros e interesses industriais por exemplo taxa de juros ainda é um ponto seria um ponto de disputa se alguma vez foi de fato mas enfim se é um ponto de disputa entre uma visão mais financeira e mais industrial enfim como é que ficaria o movimento das frações da classe capitalista no Brasil ok obrigada então Beluso vamos lá você quer que eu vou te falando você vai me falando porque ela é disciplinada tomou nota eu sou indisciplinado eu não tomei questão do baixo crescimento ah sim é o que o que me preocupou nesse período de desaceleração do crescimento nós viemos numa taxa em 2010 de 7,5% logo depois da crise que caiu 0,6% se a minha memória não falha e nós viemos no crescimento a resposta brasileira foi muito eficaz não há quem possa dizer ninguém diz nem mesmo os adversários mais ferrenhos que a resposta à crise foi ruim eles não vão entrar nessa porque é uma fria agora a economia começou a se desacelerar a desacelerar em 2011 o crescimento em 2011 foi 2,7% se eu não estou enganado depois caiu para 1,9% e agora provavelmente nós teremos um crescimento assim muito pequeno eu tenho claro que houve uma hesitação uma demora em você redefinir os elementos dinâmicos do crescimento e fazer passar rapidamente para uma coisa que hoje está em todo lugar desde a Christine Lagarde até a pessoa mais desinformada está achando que a economia capitalista perdeu dinamismo pelo seu setor privado a crise assustou muito o setor privado muito mais do que a gente imagina por que eles estão pedindo para que você na Europa no Brasil e nos Estados Unidos pega o discurso do Joe Biden naquela cidade infeliz de Detroit que é um fantasma ele pediu para que tivesse espaço para fazer investimento público para retomar a economia americana o Brasil demorou o Brasil podia ter feito isso vamos aqui fazer nossa autocrítica podia ter feito isso mais depressa demorou demorou por que vou dizer para você quando está desacelerando eu vou tratar de uma questão aqui quando está desacelerando as pessoas ficam discutindo superávit primário como é que você vai fazer aumentar o superávit primário com a economia desacelerando eu pergunto quando ela desacelera a elasticidade da receita fiscal ao desempenho do PIB é muito alta então você fica correndo atrás do rabo correndo atrás do rabo né então o que o governo devia ter feito sim é aumentado o investimento público sim né com essa foi a mancada né porque aí é o seguinte a gente precisa explicar que o debate público em torno do que tinha que ser feito né como é que era o debate público o tempo inteiro era batendo em cima da inflação que a inflação estava saindo do controle estava saindo do controle pergunta quanto era a inflação no tempo deles quanto é que era era muito mais baixa hein Rodrigo hã era o dobro da atual no último ano então é o seguinte isso é uma palhaçada desculpe eu usar essa expressão né a inflação estava tendo um comportamento bastante é stead state ou seja estava com a mesma taxa de inflação ao longo e continua é 5.7 5.9 e assim vai né por quê? porque você tem uma economia que não se livrou da indexação ainda então você sobe o preço do tomate repassa para o transporte urbano repassa para a educação repassa para não sei quem né aí outro dia o Márcio Roland falou assim precisa substituir a carne de vaca pelo frango as pessoas ficarem escandalizadas mas nos Estados Unidos eles tiram o a energia os preços de energia e os alimentos porque eles são muito voláteis e eles não querem na verdade contaminar toda a economia com essa ideia da indexação aqui não aqui é a cultura da indexação que nós herdamos do período da hiperinflação da qual não nos livramos muito bem fazer eles insistem ainda é a mesma coisa é o câmbio flutuante o câmbio flutuante o que que fez com com a economia brasileira são 20 anos 20 anos de câmbio valorizado você estrepou a indústria brasileira estrepou até aí as culpas são repartidas quando o câmbio foi a 2,40 em 2009 deixa o câmbio lá faz intervenção não existe esse negócio de câmbio flutuante para país que tem moeda não conversível a nossa moeda é uma moeda fajuta certo nós temos várias maneiras de garantir a confiança nela a última é deixá-la valorizar porque aí você cria um buraco como você criou um buraco na sua indústria 20 anos de valorização caminhão e você falava com as pessoas elas falavam de outro assunto porque você deixou valorizar depois o ônus da desvalorização é muito grande porque aí sim você dá o choque olha quando você deixa valorizar e isso aconteceu eu vejo isso lá por exemplo nas empresas de Campinas os caras mudam o fornecimento eles começam comprar coisa da China da Alemanha etc e você começa a destruir as cadeias produtivas locais se você desvaloriza depois num longo período o que acontece o impacto inflacionário é maior certo por que que é maior porque você tem na verdade um impacto direto nas importações que compõem o custo de produção dessas empresas quanto mais tempo dura pior é então o Brasil tem uma fragilidade se você vai olhar o baixo crescimento hoje você vai ver que o desempenho da indústria tem um grande papel antigamente se eu olhava o desempenho da indústria você sabia quanto ia crescer a economia era quase automático se eu olhava a economia a indústria vai crescer seis e meio provavelmente a economia cresça sete ou oito quando a indústria tem um desempenho ruim por causa das inter-relações das inter-relações industriais por dentro da economia é importante para o emprego é importante para a formação da renda etc nós temos de fato um problema uma encrenca porque nós temos um problema estrutural não vai ser fácil quem quer que ganhe a eleição vai ter que enfrentar esse problema não adianta ficar falando do tripé por que é importante agora você subir o gasto público porque é a única forma de você gerar renda e emprego dentro da economia é o que o fundo monetário está dizendo é o que o fundo monetário por isso que eu disse que o fundo monetário virou mais progressista que os economistas brasileiros está dizendo isso ela precisa fazer aí vai falar mas aí vai aumentar a dívida como é que vai aumentar a dívida se a renda se a renda cresce o emprego é o texto do Krugman é o texto do Krugman como é que vai aumentar a dívida isso é uma coisa ilógica do ponto de vista isso é a economia digamos economia doméstica levada para o nível macroeconômico que ela estava que ela estava falando eu vou responder mais uma pergunta eu preciso ir embora mais uma pergunta tem cinco bom deixa que essa aqui talvez seja legal por que que o governo como que o governo é tão assediado pelo mercado financeiro essa pois é essa pergunta do assédio do controle dos governos pelo mercado financeiro não é uma prerrogativa do Brasil se vocês olharem a Europa hoje e mesmo os Estados Unidos é Europa hoje a Europa é refém dos mercados financeiros no caso da Europa é claríssimo que os programas de austeridade são propostas dos mercados financeiros ou seja por que que é programa de austeridade você precisa reduzir o déficit e a dívida para na verdade ganhar a confiança dos mercados financeiros só que o que eles dizem não é o que vai funcionar bem para eles porque a economia não consegue se recuperar na verdade é o seguinte o que está acontecendo com as dívidas dos países europeus todos inclusive da Alemanha elas estão crescendo aliás as dívidas se você for olhar a situação fiscal da Espanha por exemplo Espanha na véspera da crise 2007 a Espanha tinha uma dívida pública de 20% do PIB e tinha superávit fiscal por uma razão óbvia ou não tão óbvia não sei não sei mais o que é óbvio e o que não é por uma razão óbvia a economia estava crescendo muito rapidamente os salários e as rendas crescendo a arrecadação fiscal crescendo e o gasto público fiscal crescendo também quando deu a crise dos imóveis que pegou a Espanha feio o governo teve que botar grana nos bancos né não é só que ele teve que botar grana nos bancos é que não bastava botar grana você tinha que emitir dívida pública pra garantir a rentabilidade dos bancos você já viu renda mínima do capital porque não pode é o seguinte banco vive de dívida né se não tiver dívida banco se não tivesse não importa banco sucumbe vive de dívida o que que eles fizeram substituíram a dívida podre das famílias que não podiam pagar pela dívida boa dos estados nacionais e a dívida boa eles começaram se cobrando uma taxa absurda pra rolar a dívida etc hoje em dia pega a taxa de juros que eles estão cobrando é uma titica assim é negativa em termos reais a despeito da Europa tá caindo na hiperinflação então o controle é como ela disse o controle não só é um controle material de fato sobre a gestão da dívida sobretudo da dívida pública eu recomendo que vocês leiam se vocês puderem um artigo do Wolfgang Streck que é um sociólogo economista do do instituto Max Planck e ele é um um adorniano um frankfurtiano ele tem um artigo chamado assim que saiu na New Left Review chama-se The End of Capitalism que ele disse olha a coisa chegou a um ponto que não tem muita saída a não ser se você muda todo o regime de apropriação e de gestão da renda e da riqueza é um pouco radical mas é bom você ler as coisas radicais que não prejudica o que prejudica é você ler as coisas que ficam maneirando querendo enrolar né então se vocês quiserem ler vocês digam The End of Capitalism o fim tá na New Left Review o penúltimo número tá peço desculpas mas eu vou ter que me retirar bem tem aqui ainda mais algumas sessões eu vou passar para o Rodrigo eu queria só falar uma coisa aqui com relação a discussão sobre o baixo crescimento eu acho que esse é um dos equívocos da política econômica dessa última gestão não ter feito um investimento público mais parrudo e mais rapidamente a história brasileira ela é uma história de investimento público a história da economia brasileira não é uma história de investimento privado nunca o investimento privado teve a dianteira no Brasil nunca sempre isso é da história brasileira sempre o estado sai na frente e aí quando ele sai na frente abre o caminho melhora as perspectivas de crescimento aí o investimento privado vem então quer dizer esperar que só com a desoneração da folha com a desoneração da folha foi importante para diminuir as consequências do baixo crescimento para o nível de emprego mas não gerou como se esperava um aumento na relação formação de capital fixo sobre o PIB por exemplo que é um aumento na taxa de investimento na economia não gerou nem vai gerar nunca desoneração de folha aumento de margem direto os empresários embolsam e ficam esperando para ver o que acontece então só para reforçar aí essa questão essa pergunta a questão da Neia é muito muito simples os dividendos são se você tem ações de uma empresa vamos supor que você tem ações da Natura sei lá aí a Natura tem lá um lucro o conselho de administração da empresa decide que a parte X desse lucro vai ser distribuído aos acionistas isso chama-se dividendo se você for uma acionista da Natura e receber esse tipo de rendimento sobre esse rendimento não incide imposto de renda incide sobre salário incide sobre aluguéis incide sobre outros tipos de rendimento mas sobre dividendos não incide então essa foi uma mudança que vem no sentido de fortalecer o mercado financeiro porque você pega uma renda que é típica de mercado financeiro daquilo que o Marx chamava de capital fictício e esta você não você não tributa a remessa de lucros ao exterior também não é tributada então a gente pega por exemplo um período de moeda valorizada você tem um incentivo para a remessa de lucros ao exterior gigantesco então a gente sabe por exemplo só para falar de um exemplo que é muito próximo da gente está no dia a dia de todo mundo o banco Santander é um banco espanhol que está com sérias dificuldades na Europa de modo geral porque não é só ele enfim todos os bancos a Europa a economia europeia está ruim e o que tem sustentado o banco Santander é os lucros que ele tem no Brasil e ele tem usado muito dessa digamos vantagem de que a remessa de lucros não é tributada então com a moeda valorizada a remessa de lucros fica muito barata em termos reais então ele produz muito lucro em termos reais e ele manda muito dólar para fora com poucos reais porque a moeda está valorizada e ainda não paga imposto de renda então você enfim você tem um arranjo aí que é virtuoso em benefício do mercado financeiro eu estou aqui substituindo um pouco pelo menos respondendo algumas questões bom acho que falta responder a questão da SPL sociedade de propósitos específicos ela ela em geral se constitui para participar de concorrências públicas de licitações de parcerias público-privadas e tal no setor imobiliário ou não ela se constitui durante o gastamento de licitação ah bom então é sim eu acho que aí enfim aí tem vários fatores eu precisaria pensar um pouco tem vários vários elementos desde a especulação imobiliária propriamente até a própria movimentação de papéis mesmo que acaba sustentando esse mercado enfim mercado de lançamentos e tudo mais precisaria aí pensar um pouco mas enfim é uma são vários exemplos de várias formas que que fazem com que essa economia do papel que é uma economia enfim dos títulos dos papéis acabe penetrando a economia real produtiva que produz bens e serviços atende necessidades humanas produz emprego renda etc essas duas coisas eu sempre digo olha se o mercado se o o problema da crise das crises financeiras ficasse restrito no cadinho do mercado financeiro no seu chiqueirinho maravilha né a gente não estaria nem aí com eles dane-se mas não é ser bem o contrário né é bem o contrário e não tem como ser de outra forma porque em última instância por mais que você tem especulação bolhas e etc em última instância quem sustenta realmente a valorização e o rendimento dessa riqueza financeira é a riqueza real produzida né então não tem como você ter uma desconexão né bom eu vou parar por aqui vou passar aqui pro Rodrigo acho que essa pergunta das classes sociais tá muito mais pra ele do que pra mim que é a pergunta do Ilan é a mesma pergunta a pergunta do Ilan é se há ou não uma reorganização da política hoje se a faixa de dúvidas ele não é se ele não tem que se falar do senhor não eu vou responder vou só passar primeiro rapidinho então pelo do crescimento né como a Leda e o professor Beluso já disseram um dos aspectos fundamentais para a queda do crescimento foi a queda do investimento né e aí a queda do investimento público para isso acabou sendo fundamental só queria falar um pouco enfim acabou sendo de certa forma uma opção uma aposta do governo de que os investimentos privados iriam aumentar né no fundo foi isso né e aí você teve a queda da Selic ou seja a opção foi essa vamos relaxar a política monetária abaixando os juros mas por outro lado vamos segurar um pouco a política fiscal né daí a redução do investimento e apostar que o setor privado vai ocupar esse espaço né então foi um uma aposta que enfim acabou não dando certo por uma série de motivos vou citar alguns motivos pelos quais o investimento privado não não aumentou na minha opinião né então primeiro que as medidas que vieram do lado fiscal para incentivar o investimento com a desoneração de folha acabaram não sendo suficientes para estimular o empresário né e aí você tem alguns motivos para que quer dizer primeiro que a desoneração da folha em si acabou no momento em que em que a taxa de câmbio é apreciada acabou servindo para que as empresas recompusessem a margem né de lucro e não para como incentivo para aumentar o investimento né porque as margens de lucro estavam muito apertadas dada a forte apreciação cambial né e além da apreciação cambial tem outro fator também que é muito importante para entender por que as empresas não estavam investindo que é o fato de que diante da crise nos países centrais a China entrou agressivamente na América Latina né também e no Brasil né com seus produtos ou seja as importações chineses né dos países da América Latina e do Brasil inclusive aumentaram muito no período então diante da crise na Europa e nos Estados Unidos a China tinha que desovar uma montanha de mercadorias e encontrar mercado para isso eles vieram buscar mercados no Brasil né então o preço dos produtos industriais acabou né também se deprimindo que também acabou fazendo com que a indústria né especialmente no Brasil que é o setor mais que mais está patinando até hoje né também não não alavancasse aí os não deslanchasse os investimentos né tinha uma outra também que acho que era a segunda a segunda dos dividendos do assédio do mercado financeiro em cinco do governo ah tá tinha uma questão que era como é que se dá como é que se dá a chantagem é isso do mercado financeiro acho que era a sua né como é que se dá essa chantagem né é que você perguntou se se dá alguma sala dentro de um escritório fechado não a chantagem se dá via mercado né como é que o mercado financeiro chantageia um governo se o governo anuncia uma medida que eles acham que eles não gostam que não é favorável a eles no dia seguinte eles começam a operar bolsa de valores começam a operar câmbio né e com isso eles começam a fazer a bolsa cair o dólar disparar eles estão fazendo isso agora no momento da eleição toda vez que sai uma pesquisa mais favorável ao candidato que eles não querem no caso a Dilma imediatamente eles começam já a fazer a sua chantagem né como operando os mercados não tem ninguém que chama alguém numa sala pra dar uma bronca não eles simplesmente fazem as operações de mercado que vão na direção de deprimir a economia deprimir os investimentos ou deprimir a bolsa de valores e aumentar o valor do dólar aumentar projeções de inflação e assim por diante até eu escrevi um artigo recente sobre isso que saiu num outro site o Brasil Debate que é um site de esquerda também com uma carta maior mas mais voltado para os economistas quem quiser olhar o título do artigo é vou tentar me lembrar agora profecias autorrealizadoras e terrorismo eleitoral ou algo assim não lembro agora exatamente como ficou o título mas é isso o mercado faz isso via as profecias autorrealizadoras então se o candidato que eles não gostam está na frente eles começam a alimentar lá o boletim focos do banco central que é o boletim onde o banco central coleta as expectativas que o mercado tem com relação ao futuro da economia aí eles começam a dizer a Dilma está na frente então a projeção da inflação vai aumentar então a projeção para o dólar vai aumentar projeção para a bolsa vai cair projeção de crescimento cai também e aí todo mundo começa eles conseguem com isso fazer com que todo o mercado siga na mesma direção ou seja eles criam expectativas artificialmente negativas e realistas e com isso todo o mercado segue e todo mundo seguindo o mesmo movimento acaba fazendo com que a profecia se autorrealize entendeu esse é o terrorismo do mercado basicamente funciona a base de profecias autorrealizaduras vamos fazer uma observação tem um outro mecanismo se observar a grande verticalização hoje que tem o varejo o varejo quem compra o varejo e se aumenta 10% dos preços no clique no computador o varejo é muito verticalizado o varejo o varejo então é isso talvez eu não sei eu sou leigo no assunto mas é uma visão quando você tem hoje o varejo por exemplo Cassinô qual o varejo de norte a sul todo o varejo supermercado eletrodoméstico então talvez só uma linha de pensamento não sei qual é a influência que isso pode estar tendo mas todo mundo que compra no pão de açúcar fala aumentou os preços demais e aumentou lá na gôndola você entendeu eu não sei se isso possa ter alguma influência real também como forma de pressionar o governo que a inflação lá quando vai comprar sente entendeu então as forças estão coligadas praticamente são mesmo as lojas americanas dizem dizem não sei quem controla o Cassinô na França é o Walmart e o Walmart controla as lojas americanas e o submarino através do João Paulo Lema então o controle do varejo o controle do varejo é outra ferramenta também está quieta está ali ninguém comenta você entendeu é só uma observação e eu posso estar errado mas é uma grande ferramenta não do não do financeiro também controla o varejo então talvez possa ser também uma uma ferramenta claro eu conheço bem menos o varejo mais da área financeira mas com certeza pode ser que tenha alguma influência me concentrei no sistema financeiro porque a pergunta dele foi mais especificamente sobre a chantagem que eu me referi do mercado financeiro mas claro que eu só quis fazer uma observação isso todo mundo só fala do financeiro financeiro não mas tem aí a André de João Paulo Lema está entendendo se começasse que essa raiz desses homens estão no poder no controle você começa a fechar um outro lado também não só o financier complementar essas forças elas estão todas coligadas em determinado ponto isso remete para outra pergunta que é a questão das frações de classe vou falar rapidinho que eu acho que a Lila até pode complementar ela também já estudou muito isso mas de fato na minha apresentação eu peguei muito aquela análise do Pulantz que ele fala das frações do capital então eu me concentrei nessa questão de que você tem uma fração do capital que é vamos chamar de capital financeiro a fração bancária financeira só que claro que você tem as demais frações do capital mas a ideia toda é a seguinte que no fundo você tem uma acumulação que ela é predominantemente rentista então a lógica até mesmo a lógica do capital industrial e portanto a fração digamos assim do capital industrial ela acaba sendo subordinada a lógica rentista existem vários autores que tratam desse tema que eu me lembro o primeiro autor que fala disso é o Salama daquele livro do Chenet que fala dos grupos industriais franceses que fala da financiarização dos grupos industriais franceses então claro que você tem isso também ou seja o próprio setor produtivo ele passa também a aderir a essa lógica rentista então isso acaba complicando um pouco mais essa separação da análise em frações de classe no Brasil pelo menos eu acho que é mais ainda dá para falar melhor disso embora os grupos industriais também tenham se financiarizado bastante mas a gente não tem estudos ainda sobre o grau que isso se deu no Brasil mas de qualquer forma eu acho que aqui é mais fácil você falar dessa separação entre frações do capital porque enfim pelo menos os bancos eles são e os agentes do mercado financeiro agências de rating corretoras assets etc todos eles são mais digamos assim puramente instituições são instituições financeiras mais puras mesmo então essa separação eu acho que ainda dá para ser feita inclusive a cara de quem aparece por exemplo agora na eleição presidencial dando apoio a candidata da oposição aparece em quem? Santander o relatório do famoso relatório do Santander que ele mandou para os clientes que gerou uma enorme polêmica o próprio Roberto Setúbal que apareceu explicitamente apoiando uma candidata de oposição enfim você não viu industriais indo para para TV pedindo para não votar na Dilma você viu o mercado financeiro ao contrário de 89 por exemplo em 89 quando era disputa Lula e Collor quem foi para TV dizer que os empresários iam fugir do Brasil foi o Mara Mato era um industrial certo acho que até o presidente da Fiesp acho que até fiz referência a isso no artigo não lembro se nesse mas em algum outro texto que eu escrevi é sintomático dessa dominância da fração bancária e financeira do capital que em 89 foi um industrial que queria dizer que o país ia virar um caos com a eleição de um presidente operário e em 2002 foi o Jorge Soros e agora também você vê o sistema financeiro que está dando a cara a tapa ou explicitamente se colocando como contrário ao governo popular não vi nenhum industrial até agora pelo menos sem explicitamente falar isso você sempre vê mais de fato a fração bancária e financeira do capital bem eu queria só complementar aqui uma coisa que o Rodrigo falou ele falou que o mercado financeiro respondendo a questão da chantagem o mercado financeiro então agora como a gente está nesse cenário eleitoral é muito visível isso mas mesmo fora dele quando o governo começa a tomar medidas que são contrários à cartilha pela qual eles rezam eles começam então a alimentar o Boletim Focus isso acaba tendo uma consequência real e grave que é a seguinte o Boletim Focus é um boletim onde o Banco Central vai justamente aferir quais são as expectativas do mercado e as expectativas do mercado são também expectativas por exemplo de inflação a expectativa de inflação do mercado é uma das variáveis do modelo que determina a taxa de juros dentro do sistema de metas de inflação dentro do modelo de metas de inflação a expectativa de inflação é uma das variáveis que é determinante da taxa de juros que o Copom vai definir então percebe o que tem um poder grande de você induzir o governo a fazer aquilo que o mercado quer e quando ele não faz pela porta dos fundos ele acaba de novo conseguindo fazer isso então é preciso realmente ter muita vontade política muita disposição de enfrentar precisa ter bala na goia também porque essa turma joga pesado mas acho que o Brasil hoje tem bala na agulha e a gente espera que até se a presidente Dilma se reeleger que ela vai se reeleger que ela tenha mais força inclusive por conta disso de ter sido reeleita nessa conjuntura de continuar o enfrentamento que ela muito corajosamente começou do setor dessa fração bancário financeira que a qual o Rodrigo se referiu bom não sei se tem mais alguma questão se não se não houver acho que a gente palhares quer falar só posso fazer uma pergunta uma coisa que eu não consigo entender a gente vê o 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 é essa é esse patrú que eu gostaria de entender essa mudança que ele fala para essa queda não o que eu na realidade foi o seguinte isso não é bem verdade porque de fato quando começa o primeiro período do Fernando Henrique como presidente a inflação já tinha baixado já estava na casa dos 20% ao ano o que aconteceu foi que o Fernando Henrique era o ministro da fazenda do Itamar Franco e foi o responsável pelo plano real o plano real foi o plano que conseguiu estabilizar monetariamente a economia brasileira retirando daquela inflação gigantesca que nessas alturas batia aí a casa dos 2.000% ao ano 2.000 2.500 2.700% ao ano naquele ano de 90 e 93 que foi o ano anterior o plano real conseguiu baixar isso como que ele conseguiu fazer isso simplesmente criando uma moeda virtual livre que foi a URV que conviveu com a moeda que estava digamos contaminada pela indexação total da economia que era nunca lembro se é o cruzado real ou cruzeiro real enfim acho que era o cruzeiro real e aí essas duas moedas conviveram por um período de 4 meses e no dia 1º de julho então isso começou dia 1º de março 94 e no 1º de julho de 94 a URV se transformou no real e a moeda antiga saiu de cena então houve quer dizer foi um plano absolutamente nessa época da autoinflação que foi aí mais ou menos 10 anos da economia brasileira entre meados dos anos 80 e meados dos anos 90 nesses 10 anos da economia brasileira a gente brinca hoje dizendo assim naquela época todos viraram heterodoxos porque não havia remédio ortodoxo possível para baixar uma inflação desse tamanho porque o problema não era um problema de excesso de demanda a ortodoxia sempre entende que a inflação é resultado de um problema de excesso de demanda na economia e ali claramente não era disso que se tratava era um problema que tinha que ver com o nível de indexação da economia etc e com digamos os saltos da inflação inercial que foram ocorrendo por conta dos vários choques que a economia brasileira sofreu primeiro choque do petróleo depois o segundo choque dos juros aí a quebra da economia por conta da impossibilidade de pagar dívida externa teve quebra de safra enfim então com isso o nível da inflação foi subindo e ela chegou a ser 50% ao mês e coisas dessa natureza então o que foi o plano real o plano real foi digamos assim por se basear na teoria da moeda indexada da inflação indexal na teoria da moeda indexada ele produziu um remédio tecnicamente correto para um problema que de fato existia que era esse descontrole monetário da economia então a economia dançava aqui em cima nos 2 mil por cento ele pegou toda a economia e jogou aqui pra baixo e ficou então essa inflação de 900% na realidade não é 900 ela dá uns 750 800% é a taxa de inflação do ano de 94 porque você combinou um semestre em que a taxa rodava a 2.700 por ano com um semestre já pós plano real pós introdução do real efetivamente como moeda em que a inflação foi 25% quando você combina os dois semestres você tem essa inflação de 750 800% nesse ano de 94 quando o Fernando Henrique não era presidente ele era ministro da fazenda do presidente era o Itamar Franco então no ano de 95 que é o primeiro ano do Fernando Henrique efetivamente como presidente a inflação acho que é 22 20, 22 alguma coisa assim não era uma inflação de demanda não, não era uma inflação de demanda de modo algum é, até porque a existência de uma inflação de demanda desta magnitude é uma coisa absolutamente inocente não faz o menor sentido era uma bolha não, não era bolha era um problema que tinha que ver com a forma como se dá com a simetria nos processos de reajuste de preço né e com e com a indexação generalizada da economia a indexação começa nos títulos públicos com o PAEG no começo do governo do governo militar era uma indexação que deveria atingir apenas os estoques de riqueza apenas os ativos financeiros particularmente determinados ativos que eram os títulos públicos e conforme a economia vai sofrendo choques né essa indexação ela salta dos estoques para os fluxos ela sai da riqueza e vai para os fluxos de renda então ela começa a passar para os salários para os aluguéis para enfim para os preços de modo geral né e aí é que ela começa a indexar a economia como um todo como você tem um longo período de convivência com isso cria aquilo que a teoria da inflação inicial chamou de memória inflacionária né e aí você tem um arranjo perverso que tem que ser desmontado e a moeda virtual conseguiu fazer isso só que o plano real foi muito mais que isso não foi só um plano de estabilidade monetária foi um plano também de entrada nesse mundo nesse mundo da financiarização né essa o Brasil se candidatou a partir de então a ser um protagonista desse processo de globalização financeira de internacionalização financeira e 4 e 2 e e 2 e 2 e e hmm e e Obrigado.